E uma das diversificações do turismo é a aposta no turismo da natureza. E neste particular, várias organizações ligadas à conservação de 32 espécies de baleias uniram-se para exigir ao Parlamento Europeu a criação de uma área protegida ou um santuário para os animais marinhos aqui na zona do Atlântico, onde está Cabo Verde, Canárias, Açores e Madeira. Os mares dos arquipélagos da Macaronésia albergam 32 espécies de cetáceos, uma riqueza que fez com que a Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde exijam junto das instâncias europeias a criação de corredores de segurança para baleias. Segundo a Fundação Loro Parque, os arquipélagos da Macaronésia albergam 84% das espécies de cetáceos que podem ser encontradas no Atlântico Norte. Para além disso, devido à localização geográfica destes arquipélagos, é uma área de especial relevância nas migrações e movimentos das poluições de animais marinhos. As ilhas da Macaronésia albergam também uma grande variedade de ecossistemas, incluindo para além dos cetáceos todo o tipo de fauna e floras endémicas de inestimável valor ambiental. A sua riqueza única inclui corais de profundidade, peixes, invertebrados e mamíferos marinhos. Mas qual a importância dos corredores de segurança para as baleias na Macaronésia? Uma das medidas urgentes solicitadas pelas organizações que pedem a criação de um santuário marinho na Macaronésia consistiria na criação de corredores seguros para proteger os cetáceos e outros animais marinhos do crescente tráfego marinho na zona. Neste sentido, a Loro Parque Fundación já conseguiu em 2022 que fosse aprovada uma moção no Congresso Mundial de Conservação para apoiar uma moratória sobre o uso de sonares de média frequência utilizados em navios militares. A utilização de sonar de uso militar para detetar submarinos causou uma mortalidade massiva de baleias de bico de covi, e uma espécie de cetáceo até 7 metros de comprimento pertencente à família dos golfinhos em 2002 e 2004. Como parte desta campanha, entre 23 e 29 de outubro, foram realizadas várias ações de sensibilização no Parlamento Europeu, incluindo uma série de conferências e uma exposição que a Loro Parque Fundación instalou no piso mais movimentado do Europarlamento.